Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso Beleza Pura com vocês Esse que eu vou te falar é Melk Pureza E hoje nós vamos para a nossa sétima aula de introdução ao meio de contraste Se você perdeu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta aula estão todas aqui na nossa playlist, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gadoline Como ele surgiu, quem descobriu, qual a sua composição, quais os tipos de contraste à base de gadolines E qual a sua aplicação na ressonância magnética e o assunto do momento que é o contraste à gadolines Está ou não está suspenso? Por que ele está sendo suspendido na Europa? Então se você não sabe de nada disso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal Eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe Não esquece de comentar se você está gostando desse vídeo Lembrando também que na descrição do vídeo está o link do nosso site Onde tem vários cursos E hoje na gravação desse vídeo, dia 24 É o último dia da promoção do nosso mini curso Que está somente por R$10 até o dia 25 Então, sem mais enrolação, um bora pro vídeo Então vamos lá pessoal Hoje nós vamos falar de mais um meio de contraste Como nós já falamos nas aulas anteriores A aula de introdução ao meio de contraste Ela foi baseada no artigo do Dr. José Alda Imolti Tá bom? Criado pelo grupo Radiologia de Sucesso Aí nós vamos para a pergunta que mais nos interessa O que é o gadolini? Bom, o gadolini venceu um agente químico de símbolo GD De um número atômico igual a 64 Com massa atômica de 57,25 O gadolini venceu um metal de transição interna Pertencente à família dos latanídeos É branco prateado com brilho metálico É mole e flexível Em contato com o ar úmido Observa-se o aparecimento de manchas Provavelmente a mancha tem a origem dos compostos Formados em sua superfície Em função da reação com o elemento presente no ar O gadolini deve ser armazenado ao abrigo da umidade do ar O gadolini vem ser descoberto de forma independente Pelo cientista Bose Boldron e Maringen em 1880 E por Mozart que isolou do minério de hítrio em 1886 O minério gadolini recebeu esse nome em homenagem ao químico finlandês John Gadolini Que descobriu o hítrio em 1972 Lembrando que hítrio foi o que ele usou para poder descobrir o gadolini Onde o gadolini é encontrado? O gadolini nunca vai ser encontrado livre na natureza Porém ocorre em diversos minerais como monazita e abastanzita Que são óxidos E preparados atualmente por técnicas como troca iônica, extração de sorvente Ou por redução do seu floreto anidro com cálcio metálico Quais são as principais aplicações do elemento gadolini no cotidiano? Bom, ele é usado em exame de ressonância magnética Principalmente para diagnóstico de tumores Isso nós vamos voltar daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre isso ainda nessa aula Pode ser um absorvidor de neutros Pode ser usado como barra de controle em reator nuclear Adição de pequenas quantidades do elemento melhora as qualidades de ligas de ferro e crômio Usado em ligas na fabricação de ímãs, equipamentos eletrônicos e armazenamento de dados Em equipamento de TV antiga para se conseguir a cor verde na fabricação de CDs e alguns geradores de micro-ondas Aí você pergunta como o gadolini atuba no organismo? Bom, ele aumenta a visibilidade da inflamação ou do crescimento de um tumor dos vasos sanguíneos E avalia o fluxo sanguíneo para os órgãos tais como o cérebro e o coração O meio de contrato à base de gadolini geralmente é muito seguro Tendo efeitos colaterais ou reações raramente Mas pode acontecer Aí nós vamos chegar àquela questão que nós falamos Que a Europa está propondo suspender o contrato com gadolini O porquê disso? Mas antes de nós falarmos sobre isso, é importante ressaltar Que o gadolini em si, ele não é injetado na pessoa O que é injetado é o gadolini com outra substância que vai gerar aquele efeito do contrato Pessoal, é que no início de março No Comitê de Farmacovigilância e Avaliação de Risco da Agência Europeia de Medicamento Eu não sei falar esse nome, mas vai aparecer para vocês aí Foi recomendada a suspensão da autorização de introdução no mercado Quatro agentes de contraste lineares de gadolini Devido à evidência de depósito de pequenas quantidades desse elemento no cérebro Em nota, o órgão orientou quanto à suspensão de ácidos gadobênico Ácido gadopentético, gadodiamida e gadovezetamida Todos esses, eles são injetados através de administração como contrarte Como foi falado, o gadolini em si, ele não é injetado na pessoa Ele é apareado a outra molécula para poder ser injetado Que vai fazer todo o processo de contrarte na imagem Só que não existe só um tipo de contrarte à base de gadolini Todos esses que nós citamos são à base de gadolini Porém, o comitê de farmacologia orientaram para a suspensão desses agentes de contrarte Então, o comitê de farmacovigilância fez essa orientação E à medida que foi tomada com base em uma revisão Conduzida pela Agência Europeia de Medicamento Que teve início em 2016 Sete estudos publicados entre 2014 e 2015 no período investigativo Essa medida que eles falaram para a suspensão Que eles orientaram a suspensão desse meio de contrarte Não foi tomada de uma hora para outra Tá bom? Teve um estudo de 2014 e 2015 Aí você fala, mas só tem respaldo lá e na Europa? Não Aqui no Brasil, segundo o Dr. Manuel Rocha Que ele é o presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem O contraste de gadolini é usado unicamente em exames de ressonância magnética Há mais de 25 anos no mundo Para exames de ressonância magnética Envolver a necessidade de contraste Os únicos produtos que existem são à base de gadolini No entanto, existem diferentes tipos de contraste gadolini E esses são divididos entre lineares e macrocílicos Ou seja, essas classificações são baseadas na fórmula da molécula do meio de contraste Aquela que tem uma arquitetura linear trazendo o gadolini na extremidade Enquanto nas chamadas macrocíclicas O gadolini está ligado a uma estrutura mais complexa em forma de anel Segundo o Dr. Neurologista Leandro Tavares Os contrastes macrocíclicos de gadolini são mais estáveis do que os lineares Porque neste, a localização na extremidade facilita o desprendimento do agente Uma vez livre na circulação, o gadolini está sujeito a ser depositado Em diferentes partes do organismo, inclusive no cérebro Aí se diz, existe alguma outra opção do contraste disponível? Bom, até o momento, apenas alguns agentes lineares foram claramente associados Com alterações no sistema nervoso central E portanto, a agência europeia de medicamentos suspendeu somente os contrastes lineares Ou seja, os contrastes macrocíclicos ainda estão disponíveis Porém, os lineares estão temporariamente suspensos Porém, ainda está havendo um estudo muito grande a respeito disso Tá bom? Pessoal, tudo que eu falei aqui a respeito do contraste gadolini é sério Tá bom? É verdade Caso você queira estar entrando um pouquinho mais no assunto Eu vou estar deixando bem aqui disponível O link, tanto aqui na descrição do vídeo Quanto aqui também O link da fonte onde nós usamos para fazer as pesquisas, tá? Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desta videoaula Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo Ainda não se inscreva, eu peço que você se inscreva Curta, compartilhe Não esquece de ativar o sininho para ter as notificações Porque toda semana tem vídeo novo no canal E desde já, o grupo Radiologia de Sucesso Desejo a você, a sua família, seus parentes, seus amigos Um feliz Natal e um próspero ano novo Estamos findando o ano de 2021 E cada um de vocês que chegaram até aqui a esse canal Que se inscreverem e fazem parte desta comunidade Somos muito gratos a você E desejamos o melhor da Terra para você Então é isso, pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri